Pessoal, vamos falar sobre a situação no Irã, os enormes protestos que estão acontecendo lá há mais de um mês. Vamos entender como é que está a situação lá, o que tem de novidade, porque tem muita novidade importante. Essa coisa pode mesmo mudar de forma fundamental o regime iraniano. Essas notícias foram sugeridas por Onça Vegana, Gertrudes e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês sabem, o Irã é uma ditadura teocrática, ou seja, uma teocracia. Eu não tenho nada contra a religião muçulmana, ao contrário, concordo que é uma das religiões mais importantes e mais bonitas que existem na humanidade. Mas, como qualquer teocracia, quando você obriga as pessoas a seguirem os preceitos de uma religião, isso é errado. Religião é ótimo se você acredita. Se você não acredita, você deve ter o direito de viver em paz, e deixe que você também respeite os religiosos em questão. Evidentemente, cada um respeitando o outro, meu amigo, não é preciso mais nada do que isso. Do ponto de vista libertário, o que eu falo, não existe religião libertária e religião não libertária. Toda religião pode ser libertária. A questão é você não obrigar os outros a seguir o seu caminho. E o que está acontecendo no Irã, infelizmente, é exatamente isso. A história toda começou há pouco mais de um mês atrás, eu falei sobre isso logo que aconteceu aqui, com a morte da Marsha Amini. A Marsha Amini é uma curda aqui da região do oeste do Irã. Os curdos são uma grande população que tem nessa região aqui. E ela foi espancada pela polícia do comportamento que existe lá no Irã, porque ela estaria usando o hijab, aquele véu na cabeça, usando de forma errada. Lá, devido à questão religiosa, é obrigatório você usar o hijab para as mulheres. E ela estaria usando de forma errada, e aí a polícia pegou ela, espancou ela, e a menina de 23 anos acabou morrendo. Isso iniciou uma série de protestos no país, a gente fez alguns vídeos sobre isso. Eu estou recapitulando rapidamente para o pessoal que está pegando agora essa história. Nesses protestos que já estão acontecendo há um mês, outras três meninas novas também foram mortas. Por quê? Porque um dos pontos centrais desses protestos é justamente as mulheres tirando o hijab. Tirando o hijab, usando a cabeça, o cabelo livre, e até cortando o cabelo, porque isso também é proibido pela doutrina religiosa de lá. Então, vamos dar uma olhada no que aconteceu aí nos últimos dias. A gente tem encoberto essa movimentação lá no Irã de tempos em tempos. Continuam os protestos, principalmente aqui na parte oeste do Irã, aqui nessa região que é mais próxima do Kurdistão, essa região noroeste do Irã. Já tem cidades que a polícia não controla mais, que já está na mão dos manifestantes. Muita coisa também em Teherã, que é a capital do país. Está marcado para dia 20 agora uma grande manifestação em todo o Irã. O governo está preocupadíssimo com isso. Já falou que vai usar a polícia, que vai tentar prender os líderes dessa revolta. Só que o que acontece? O pessoal continua conseguindo conversar pela internet lá. Apesar do Irã ter desligado tudo, ter fechado a internet, proibido toda a comunicação, o pessoal continua conseguindo conversar. E isso serve de lição para os ditadores do mundo afora aí. Esse negócio de tentar calar a internet, ouviu o seu Barroso? Ouviu o seu Alexandre de Moraes? Esse negócio de calar a internet não funciona. Não é assim que a internet funciona. Ela é essencialmente um mecanismo imune à censura. Pode tirar algumas pessoas do ar? Pode. Não vão conseguir calar todo mundo. As ideias vão continuar circulando. Então, o que está acontecendo aqui? Tem um Instituto para Estudo da Guerra, que a gente fala um pouco sobre eles também na questão da Ucrânia. Eles estão fazendo agora um boletim também sobre a crise no Irã, porque ela está ganhando força. Isso aconteceu um mês atrás, essa história da Marcha Amini. E até agora isso só está crescendo cada vez mais movimentações. E daí parece que o exército iraniano resolveu fazer exercícios militares na fronteira com o Azerbaijão. Embora sejam duas repúblicas islâmicas, o Azerbaijão fica aqui no norte, mas o Azerbaijão tem uma cultura muito mais secular. São islâmicos também, mas do jeito correto. As pessoas podem andar como preferirem. A maior parte das mulheres acaba usando o hijab pela questão religiosa. Não tem problema nenhum, se você está fazendo isso por sua crença própria, eu não tenho nada contra isso. O erro, eu acho, é você obrigar a pessoa a usar o hijab, que é o que acontece no Irã, bem aqui ao sul. Então, eles estão fazendo esses exercícios militares justamente para intimidar o Azerbaijão, que na visão dos iranianos estaria ajudando esses protestos aqui. O Irã está adotando aquele playbook de todo ditador, não porque esses protestos são uma interferência dos Estados Unidos e coisa e tal, como se não fosse um absurdo o que faz os iranianos lá, como se não fosse um absurdo obrigar mulheres a usar o hijab, como se não fosse um absurdo bater numa garota porque ela não estava usando o véu da forma correta na cabeça. Caramba, o que é isso? Está errado. O povo lá tem mais do que razão em protestar. Então, o Azerbaijão, se está ajudando isso, ótimo. Estados Unidos, se está ajudando isso, ótimo. Estão ajudando o lado correto no final das contas. Quem está errado é o ditador lá, o Khamenei, que é o grande líder do país, que é o líder religioso lá, o Ayatollah Khamenei, e o Haize, que é o presidente lá do Irã. Esses caras é que estão errados mesmo, então tem que lutar contra eles mesmo. Faz muito bem o povo do Irã protestando. Então, como a gente falou, vai haver um grande protesto no dia 20. Vamos ver como é que isso vai acontecer, se vai ter grandes mudanças. O que teve há poucos dias atrás foi uma grande rebelião na prisão de Evin. A prisão de Evin, dá para ver aqui com chamas, é uma prisão política. É onde ficam os presos políticos do Irã. É lógico, como você pode imaginar, muita gente critica já essa ditadura iraniana. Existe um movimento lá há muito tempo já para retomar um modo de vida mais secular. Não se trata de proibir o Islã ou proibir os muçulmanos. Não é isso. Você pode continuar seguindo as suas tradições da forma como você achar melhor. O que você não pode é obrigar as demais pessoas a fazer isso. Então, esse movimento já existe, já existem presos políticos lá, bastante, um número grande deles. E imagina-se que essa suposta, entre aspas, rebelião, na verdade, foi causada pelo próprio governo para tentar matar alguns líderes que eles suspeitam estão incentivando esses protestos. Ou, como eles temem, se um desses líderes, se alguns desses líderes conseguirem fugir, eles podem aglutinar esses protestos no nome de uma pessoa e aí a coisa fica muito perigosa para o regime. Por isso, houve essa grande... Está aqui, tem vídeos também do grande incêndio lá em Evim. Ninguém sabe ainda quantos... Dá para ouvir os tiros e coisa e tal. Ninguém sabe quantos mortos aconteceram. Tem aqui as mulheres, o pessoal protestando na frente da prisão de Evim. Aqui uma mulher tirando o hijab, como elas têm feito o protesto lá. E também protestando lá na prisão de Evim. Aqui é o protesto dos familiares que não conseguem informações sobre os presos que estão lá dentro, não sabem se eles foram mortos pelas autoridades, pelos guardas, se estão vivos ainda. É uma situação bastante crítica. Isso daí está na cara que o governo fez isso daí para tentar eliminar lideranças de oposição dentro do país. E aqui tem fotos de imagem, fotos de satélite que mostram que eles falam que pelas fotos de satélite, pelo menos oito prisioneiros morreram. Mas ainda tem muita dúvida, ninguém sabe exatamente o que está acontecendo lá. E para piorar as situações, isso aconteceu ontem. Isso aqui é uma competição que está acontecendo, se não me engano, na Austrália. E essa aqui é a competidora do Irã, uma competição de escalada. É a Elnaz Raqqebi. E ela competiu sem o hijab, competiu sem o véu. E ganhou a competição, ficou em primeiro lugar e ela sumiu. O pessoal no Irã comemorando a vitória dela, usando a imagem dela sem o hijab, como mais uma coisa nesse protesto. Evidente que ela está fazendo isso nesse protesto, porque é lógico, ela também está do lado dos manifestantes. E daí ela desapareceu. Ela estava no quarto do hotel dela, ela foi retirada de lá. Ninguém sabe do paradeiro dela, os celulares estão desligados. Imagina-se que agentes do Irã, talvez da própria delegação de atletas, tenha levado ela para uma prisão, levado ela para o Irã. Dizem até que ela pode ter ido justamente para a prisão de Evin, onde ficam esses prisioneiros políticos lá no Irã. Então, mais um absurdo do governo iraniano tentando calar, tentando abafar esse grande protesto, essa grande manifestação por lá. E, bom, mas a coisa toda é muito impressionante. Por quê? Porque eles estão fazendo esses protestos, apesar de uma repressão muito forte. A internet lá praticamente não funciona, todas as redes sociais foram desligadas. E um fenômeno que está acontecendo lá, que o pessoal está vendo como uma grande novidade, é a adesão de crianças a esse tipo de protesto. As crianças, vocês sabem, o Irã, como um país muito fechado, acaba tendo uma população adulta com pouca familiaridade com a internet. Então, quem é que acaba conhecendo os recândidos da internet, os Reddit da vida, os fóruns, os 4chan da vida, os fóruns que você não consegue censurar, não consegue identificar as pessoas, são justamente os mais jovens. Então, crianças e adolescentes fazem parte desse protesto de forma muito forte. E isso está surpreendendo o governo iraniano, porque tem dois aspectos nisso daí. Primeiro que, justamente para eles usarem a internet, eles conseguem avisar aos pais, avisar aos amigos, então acabam sendo hubs de comunicação para esses grandes protestos. Segundo, porque justamente os jovens que estão em... Eles têm contato com a cultura mundial, a internet permite que você interaja com pessoas do mundo todo, você vê como é a situação no resto do mundo. Então, é lógico, a criança percebe o problema. Por mais que seja novo, já sabe que realmente existe um regime ditatorial ali no Irã, um regime que só atrasa o país, um regime que quer guerra com Israel, quer guerra com não sei quem, quer guerra com não sei quem, mas, na verdade, a população em si não quer isso. A população quer ter uma vida próspera, ter liberdade, poder prosperar em si, né? E fica esse ayatolá maluco lá, querendo as coisas para algum tipo de missão religiosa, pessoal, sei lá, ambição qualquer, atrapalhando todo mundo. Então, as crianças, o que está acontecendo? Elas, principalmente, estão se revoltando. Isso é um fenômeno importante, porque, mesmo que aconteça a mesma coisa com Cuba, eu falei na época os protestos em Cuba enormes que aconteceram no passado contra a ditadura do Fidel, pode ser que o regime consiga abafar? Conseguiu abafar lá em Cuba. É possível que consiga abafar aqui no Irã também. Mas esse tipo de coisa não vai diminuir. Daqui pra frente, isso só tende a aumentar. Um regime, quando chega nesse ponto de ser contestado abertamente nas ruas, e principalmente pela geração mais nova, meu amigo, isso não tem volta. Isso é uma amostra da informação descentralizada e distribuída realmente acabando com ditaduras no mundo. Parabéns ao pessoal do Irã pelos protestos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.